Oi, sou a Juliana, sou o Caleb, do blog do Blog Explorador, e hoje a gente vai dar uma dica de um livro que foi bem impactante a leitura. Abusado, o dono do Morro Dona Marta, do Caco Barcelos. O Caco Barcelos, para quem não conhece, é um jornalista, e esse livro foi uma pesquisa de anos que ele fez, um livro de reportagem, que conta a história do Juliano, isso é um codinome, quase todos os personagens aqui usam codinome, e aí conta desde a infância dele, nesse Morro Dona Marta, até a ascensão, no tráfico de drogas. E a queda. Exatamente. Bom, e aí a partir desse personagem, na verdade, ele faz um panorama muito rico. Do que foi o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, desde talvez o seu começo. É, exatamente, fala um pouco do Comando Vermelho, como é que começou, das rixas entre morros, enfim. Ele faz um panorama muito completo, muito vívido e muito assustador também. E o que impactou muito no livro é justamente essa coisa de ser um relato muito fiel, assim, né? Você percebe que ele passou anos fazendo pesquisa, ele conta um pouco disso, assim, né? De como ele teve que ir atrás dos familiares e do... E é muito engraçado, são muitos personagens. É muita gente. Assim, é muita, muita gente. Ainda que a história principal seja do Juliano, em algum momento ele começa a contar a história de todos os comparsas do Juliano. Tem uma hora que é muito impactante, que são os amigos de adolescência do Juliano e de como quase todos eles morreram muito jovens, assim. Exatamente. E o que se deu com quem não morreu, enfim, ele consegue entrelaçar essas coisas, né? Exatamente, é uma grande teia e você vê que tudo vai chegando àquele ponto em comum. E tem um capítulo em que ele comenta também sobre o fazer do livro, né? Porque, enfim, o Juliano estava vivo na época, né? O Juliano seria o Marcinho VP, que foi morto em 2006. No presídio, né? No presídio, exatamente, numa dessas brigas de facções. E o Juliano estava vivo quando o livro foi publicado e, assim, então, a questão ética, então ele fala muito sobre isso e muita gente questionou, tipo, você, então você está muito comunado. Porque teve uma época que o Juliano era foragido da justiça e o Caco conseguiu contato com ele. Tinha contato com ele. Então, até quando saiu o livro, o Caco foi muito criticado com essa relação, né? De como que você lidava. E aí você tem uma aula de ética jornalística que é fantástico. E aí, nesse último capítulo, ele fala justamente disso, os dilemas que ele teve. Então, você tem a figura do jornalista fazendo esse livro e os dilemas que ele vai encontrando, então... Mas antes, em nenhum momento do livro, ele está lá, né? Não, em nenhum momento. No máximo, a pessoa, ah, eu fui visitar. Ele fala isso e aí entra a pessoa falando isso. E aí entra a história da pessoa e, tipo, é muito incrível, gente. É, acho que é uma das leituras mais impactantes, assim, sabe? Vale muito a leitura abusada do Caco Marceto. Até mais.